O Rio Grande do Norte avança e melhora a vida das pessoas no governo do PSB. A parceria sólida e verdadeira entre o governo Vilma e o governo Lula garante êxito na execução da política de desenvolvimento e principalmente de crescimento social. Muitos dados comprovam que crescemos e melhoramos. É claro que nem tudo está resolvido, mas vamos continuar o trabalho e fazer o Rio Grande do Norte avançar ainda mais.